Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho. Nós vamos fazer juntas uma caneta tote. Isso mesmo! Sabe aquela canetinha para escrever no celular? Então, nós vamos fazer juntas. Vou passar agora o material que nós vamos usar. Nós vamos usar uma caneta. Essa minha aqui já terminou. Vocês estão vendo? Ela sem carga nenhuma. Essa daí mesmo. Vou usar essa caneta. Uma haste flexível. Vamos usar a tesoura. Um durex. Não precisa ser esse grande não. Pode ser um durex normal. E um pedaço de papel alumínio. Isso mesmo. Agora vamos para o vídeo. Fica aí comigo se você já gostou. Curte. Deixa o comentário aqui embaixo. Tem uma dica? Deixa aqui no comentário. Quem sabe a gente não faz a sua dica aqui no canal. E é isso. Vamos para o vídeo. Nós vamos começar cortando a haste flexível. Eu vou mostrar mais ou menos onde a gente vai cortar. Olha bem. No meio. Tá vendo? Eu cortei a haste aí no meio. Nós vamos encaixar. A haste aí onde era a caneta. Agora vamos enrolar com papel alumínio toda a caneta. Tá vendo? Eu deixei a pontinha da haste. Vou pegar bem de perto a pontinha da haste. Dá para fora. O restante da caneta eu estou encapando com esse papel alumínio. Eu vou cortar esse excesso. E vou passar agora o durex para ficar bem preso. Gente, é isso aí. Tá pronta a nossa caneta aí. Ah, mas não dá certo, Mônica. Eu vou mostrar para vocês que dá certo sim. E é bem baratinha, porque a caneta eu já não ia mais usar. Ia para o lixo. A haste eu cortei ao meio. Agora eu vou testar aqui com vocês a caneta. É isso mesmo. Então você gostou? Deixe o seu like. Compartilhe. Gostou da dica? Se inscreve se ainda não é inscrito. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.